Saudações calorosas, chamo-me Efeugénia Marcos Vatavénia, Diretora do Departamento de Relações Públicas, Cooperação, Comunicação e Imagem. A cidade de Kilimane reúne, de fato, condições para ser classificada como uma cidade mil, por inúmeras razões já mencionada. Estradas, urbanismos e mobilidade urbana. A cidade de Kilimane é considerada cidade de bicicletas de Moçambique. A promoção da mobilidade urbana sustentável e inclusiva é o lema da cidade e isto constitui uma ferramenta de integração social e de desenvolvimento para a cidade de Kilimane. A cidade de Kilimane foi laureada pela ONU com prêmio anual 2022, alusivo ao Dia Mundial da Bicicleta, pela capacidade, promoção integral e simpatia do município de Kilimane pelos usuários deste meio de mobilidade. A primeira ciclovia em Moçambique foi construída na cidade de Kilimane com o intuito de encorajar os munícipes da cidade de Kilimane a pautarem pelo uso ativo dos meios de mobilidade amigos do ambiente. Se tem ainda verificado na cidade de Kilimane, nos últimos dez anos, a construção contínua de novas infraestruturas, de mobilidade e incremento significativo, de iniciativas e desenvolvimento de projetos de mobilidade que facilitam e encorajam o vulto populacional mais vulnerável, por exemplo, as mulheres, as crianças e os idosos no uso da bicicleta. 2. Bibliotecas Na cidade de Kilimane foram erguidas duas bibliotecas digitais, completamente apedrejadas e com ferramentas tecnológicas atualizadas, fruto de um memorando de entendimento e desenvolvimento de projetos na cidade de Kilimane. Meio Ambiente e Sustentabilidade A cidade de Kilimane possui um plano mestre de identificação como plano de estrutura urbana. Este é localmente utilizado como a bússola da cidade. O plano de estrutura urbana resulta de um processo de construção coletivo, utilizando metodologias de participação comunitária de diversos fatores políticos, sociais, econômicos, financeiros, ambientais e institucionais de forma socialmente justa, ecológica e culturalmente equilibrada. O plano de estrutura urbana da cidade de Kilimane estabelece os princípios de sustentabilidade ambiental, reduz as assimetrias sociais e define princípios de modelos de orçamento de um território autárquico sustentável e inteligente. Similarmente, no município da cidade de Kilimane, foi desenvolvido o Plano Local de Adaptação Climática. Este plano permite ao município de Kilimane e aos munícipes, na seleção de ações, que terá de implementar para se adaptar ativamente, coletivamente e individualmente aos riscos climáticos atuais e futuros. De igual modo, o Plano Local sistematizado, o conhecimento climático, define e indica opções de adaptação a nível da autarquia de Kilimane, bem como informa e mobiliza a comunidade, através de um conjunto de medidas e ações identificadas para os diferentes setores prioritários. Em termos de iniciativa, foram construídas 12 casas resilientes de raiz, baseadas em produtos localmente produzidos na cidade de Kilimane. Estas infraestruturas e iniciativas visam dar a conhecer os cidadãos da cidade de Kilimane a possibilidade de aumentar a resistência das suas infraestruturas e adaptar os diversos efeitos climáticos. Educação No que tange a educação, o município da cidade de Kilimane trabalha na alfabetização e ensino de adultos, intitulado AIA, que é o órgão interlector entre a autarquia e a sociedade em geral. Aliás, a AIA, através de iniciativas educacionais, é a ponte que liga as margens do município e a sociedade civil, tendo nela também a camada adulta como um grupo alto, não só, mas também como instrumento de desenvolvimento do combate da pobreza e das doenças endêmicas que assolam a cidade. Gestão de resíduos alimentares Para a melhor gestão de resíduos alimentares, a cidade possui um centro de compostagem-operação onde os resíduos alimentares são convertidos em compostos orgânicos e estes são subsequentemente distribuídos e direcionados aos agricultores locais pois o composto orgânico fertiliza o solo e aumenta a capacidade produtiva do mesmo, incrementando deste modo a circularidade alimentar. No ano de 2022, a cidade de Kilimanjaro foi premiada pela Million Urban Policy Pact, MOVPE, em Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, como a cidade com a melhor capacidade e mecanismo de gestão de resíduos alimentares. Tendo mencionada estas premiações, iniciativas, missões, ações da autarquia na cidade de Kilimanjaro, pode-se de fato ser considerada uma cidade mil. Muito obrigada.